Olá, estamos aqui mais uma vez juntos, caminhando na série O Caminho da Cruz, você também estava lá. E eu agradeço de coração a todos que têm caminhado comigo até aqui. O tema de hoje é Está Consumado. A leitura está em Lucas 23, 44 a 49. Já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu a terra até às três horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse Sem dúvida, este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir a crucificação viu isso, voltou para a casa entristecida e batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia, olhavam de longe. Em João 17, 4 diz Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Fez-se noite ao meio-dia. Por três horas as trevas cobriram a terra. O sol se negou a brilhar, pois seu Criador padecia. Ele estava sozinho, desamparado. O véu se rasgou, significando que o caminho para o Santo dos Santos estava livre. Não haveria mais necessidade de sacrifício, porque Jesus, o único caminho para o Pai, havia feito esse sacrifício. Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. João 14, 6 Ele havia consumado o que o Pai lhe confiara. Os soldados brincam, jogam dados e ele grita Está consumado! Depois de prová-la, Jesus disse Está consumado! Então, inclinou a cabeça e entregou o Espírito. João 19, 30 Um preço alto, preço de sangue, trilhado no caminho da cruz. Um caminho feito de dor. A dor física do espancamento e do chicoteamento. A dor moral do desprezo e da rejeição. Da humilhação pública e das falsas acusações. A dor espiritual do pecado da humanidade. Esse caminho que Jesus trilhou, o levou finalmente à cruz. Onde ele provou o castigo pelo pecado de todos aqueles que ele veio salvar. Ao experimentar temporariamente o desamparo de seu Pai, ele consumou a obra que nos reconcilia eternamente com Deus. Agora também, nosso Pai. Transfigurado pelo sofrimento, Jesus mergulhou na escuridão da morte. Aquela sexta-feira terminou sombria. Com seguidores de Jesus, observando de longe seu corpo inerte, sendo retirado da cruz e sepultado antes do pôr no sol. O caminho da cruz é caminho feito de dor. E tudo isso foi por mim, pecador. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu pagando-a na cruz. Colossenses 2, 13, B e 14. A dívida minha e sua para com Deus foi paga. Está consumada. Nós tínhamos uma dívida com Deus. O pecado lá no começo, no jardim do Éden, criou separação entre o homem e Deus. Mas quando Jesus subiu aquela cruz, ele nos reconciliou. Ele pagou a dívida por nós. É impossível não sentirmos o que Jesus fez por nós. Pagando aquela dívida com dor, com sofrimento e com morte. Ele levou sobre si a nossa dor, a nossa culpa, as nossas transgressões. Qual é a minha e a sua resposta a tamanho amor? Qual é a minha e a sua resposta em gratidão a essa dívida que era minha e sua e que foi paga por Jesus na cruz do Calvário? Pense nisso. Se você ainda não se rendeu a esse Jesus que morreu na cruz por você, renda-se. Só ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Não há outro meio de se chegar a Deus se não for através do Filho. Deus te abençoe e um grande beijo.